Ha ha ha! Ah! Eu sou o Moon, a obra mais maligna dessa terra, criada pelo Mau Mau. Maurício Moura me enviou nesse mundo do GTA pra estraçalhar, tirar as pernas, arrancar todo tipo de embrião e principalmente nervos de pescoços, principalmente daquele maldito Homem-Aranha. E eu tenho uma missão de destruir a vida dele e acabar de uma vez por todas, não somente com o físico, mas também com o emocional ou entrar psicologicamente na cabeça dele porque eu sou o Moon. Ha ha! O Moon! Eita, Preula! Que vilão é esse que eu não conhecia antes? Ai, ai, nossa senhora! Tá chovendo pra caramba nessa cidade, velho! E faz um tempão que não cai um temporal desse, eu fico até meio preocupado. A Gwen já foi dormir, mas... Nossa, tá chovendo demais e tá reluqueando muito! Fala, meu amor! Como que eu já fui dormir se eu tô sentada aqui, meu amor? Você não consegue me ver se... Nem presta mais atenção em mim, né? Antes era todo carinhoso e agora finge que eu nem existo. Claro que não, minha princesa! Você é minha rainha, que isso! Eu só achei que você já tinha dormido aí no sofá, você tava roncando, poxa! Roncando, caceta! Isso era barulho da minha... Ai, deixa pra lá! Ei, Homem-Aranha! Eu tô afim de... Ai, meu Deus do céu, peraí! O que que tá acontecendo? O celular tá tocando? Não acredito! Ai, vou reparar mesmo! Calma, amor, o que que houve? Tá chovendo pra caramba, bora dormir! Ai, eu sei! Bora dormir o caramba, agora eu vou ter que sair, porque a doutora Olivia Arquitopos está com aquelas garras de diamante estragando a cidade e eu vou ter que lá derrotar ela! Ah, droga, você quer ajuda? Não, porque ela é uma garota e só garota pode derrotar a garota! Ai, eu não posso bater em mulher! É verdade, então... Ai, droga, manda os vingadores que foram colocar essas gêmeas! Dá um beijo aqui, dá um beijo aqui! Vem, amor! Não quero mais, não quero mais! Demorou demais! Tchau pra você, ó! Ô, seu homem-aranha escroto! Tchau, amor, bom trabalho, viu? Ai, ai, a Gwen, ela tá difícil de lidar! Era mais fácil quando ela caía dos lugares e eu tinha que salvar ela! É, bom, eu espero que nada de ruim aconteça! Quer saber? Pra falar a verdade, eu acho que eu vou... É, eu vou dormir! E dane-se, dane-se, não tô nem ligando! Ai, ai, essa vida de super-herói é complicada, viu? Galera, parece que na aventura de hoje vai dar uma treta super louca aqui, porque eu fiquei sabendo que o Homem-Aranha vai acabar dando beijos secretos no mundo do GTA V, mas como vocês viram, ele tem uma namorada e isso com certeza vai acabar mal! Bora ver o que aquele malvado do Moon vai fazer com o nosso Homem-Aranha e o que vai rolar nessa aventura! Então fica aí no vídeo até o final, já vai deixando o seu joinha pra fortalecer e se inscreve no canal Brick Games se você for novo por aqui, porque tem três aventuras super divertidas pra gente dar muita risada todos os dias aqui! Tamo junto e agora bora ver o que vai rolar! Ai, ai, maldito despertador! Tava tocando ali! Ai, ai, beleza! É dia de trabalhar! Uhuuu! Psss, psss! Uhuuu! Ah! Meu fundo de tempo! Psss, psss! Tá, ai, meu pé doeu pra caramba! Ai, ai, tá! Até que tomara que a cidade esteja calma hoje, porque eu não tô muito afim de swingar, não! Agora, estranho, a Gwen não voltou pra casa durante a noite! Uhuuu! Ah! Olá, fracassador! Quem é você? Eu estava procurando! Quem é você e o que você fez com a Gwen? Cadê ela? Ah, por que eu estaria com a Gwen? Ela está me traindo! Esse negócio de Olivia Octopus é mentira! O quê? Eu duvido, a Gwen nunca me trairia! Ela me ama! Ela o quê? Ela me ama! Toma, seu fracassado! Qual é o seu nome? Eu nem te conheço, seu vilão maldito! Eu sou o Moon! Eu sou o viado do Mau Mau! E eu estou aqui pra te fazer um desafio! Galera, ele é um veado do Mau Mau, galera! Que doideira! Tá, olha só! Moon, eu não sabia que você era esse vilão aí! Mas já que você é vilão, você vai tomar suprapo do Homem-Aranha! O amigo da vizinha, só toma! Eu sou o indestrutível e intocável! Hã? Que isso! Você é muito poderoso! O desafio é beijar, colecionar os beijos secretos! Eu? Eu colecionar beijos secretos? Eu não quero fazer isso! Minha namorada é uma bagunceira! Ela te odeia, seu Homem-Aranha! Eu não vou fazer isso em sangue! Bah, nem feito, Moon! Ah, eu no meu multiverso estou de boa! Eu não vou fazer isso porque eu amo a minha mulher! Tchau! Pra tirar a maldição da Gwen, ela vai te odiar pra sempre! A bruxinha Ravena botou uma maldição nela! Droga! Tá, parece que a bruxinha Ravena do Maurício colocou uma maldição na minha namorada! E a única forma de eu tirar a maldição dela é beijando mulheres secretas! Calma, Moon! Mas você nem me explicou direito, Moon! Quem que... Ah! Claro, você não me deixou falar, seu otário! Então fala! Quem que eu tenho que beijar, seu fracassado? E como que eu vou encontrar essas pessoas? Pega o discaner que eu tenho aqui e você receberá todas as localizações das garotas! Tá, deixa eu pegar aqui... Beleza, eu estou com o discaner aqui! E daí ele mostra onde que estão as mulheres que eu tenho que beijar pra tirar a maldição da Gwen! Vai sair uma puto bem assim! Ai! Ai! Ah! Tá bom! Ah, droga! Tchau, Moon! Eu ainda te pego na bolacha, seu fracassado! Droga, eu não posso deixar esses vilões saírem na vantagem! Mas, bom! Já que é a única forma de salvar o meu relacionamento com a minha namorada, eu vou ter que beijar outras garotas secretas! Tá, então eu vou pra primeira localização! Tá, tá dizendo que a direção é pra lá, pro Maze Banking! Então eu vou subir lá em cima! Partiu! É, pessoal! O caldo engrossou! Ah, beleza! Cheguei! Shihook! Deixa eu ver se... Tá pitando! Tá pitando demais! É ela mesmo! Ah! Oi! Tudo bem, Shihook? Olha a minha aranha! Nossa, como você tá gato! Então, eu fiquei sabendo que você é uma das maiores beijoqueiras dessa cidade! Então eu tinha que te dar um selinho pra salvar a vida da minha mulher! Ah! Meu Deus do céu! Ninguém pode ficar falando disso! Sua beijoqueira secreta número um! Eu sei que você é secreta! Mas, olha, eu preciso te dar um beijo! E eu te acho muito bonita aí, gata! Então eu acho que não tem problema! Já que a gente é sopeira! E esse aqui? Ah! 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 Você é um lugar bem escondido porque o nosso beijo é secreto, né, amor? Ah, tá! Onde é que você tá? Cadê você? Atrás, atrás, no cantinho! No cantinho? Volta, bebê! Volta! Ai, droga! Você tá me fazendo andar em círculo, sua lesada! Elas só me daram um beijo! Ah, achei! Aqui, aqui! Ah, tá! É nada que tem que ser secreto aqui! Ah, é beijo secreto! Sigilo, né, amor? Uou! Pronto! Agora tchau! Tchau! Tchau, Chihook! Obrigado! Uou! Legal! Primeiro beijo concluído! Agora eu vou pegar o de scanner aqui! Beleza! E a próxima direção que tá apitando pra próxima... Ah, menina secreta! Ah, tá apitando bem pra... Pra lá! Tá apitando agora! Pra praia! Beleza! Então, partiu praia! Uhul! Ah, beleza! Cheguei na praia! Opa! Parece o carro da... Ah... Ah... Tá! Eu não sei de quem é esse carro, mas deve ser de alguma mulher! Aqui... Eu não sei... Eu já sou... Coringa! Levando... Coringa! Levando... E... 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 Que que vocês estão... Que que vocês estão fazendo aí, ó? Anequina e Coringa! Eu sou espanhola e minha namorada está comigo levando... Levando mexerica aí, Coringa! Toma! Seu vilão! Não bate em meu namorado! Não bate em meu namorado! Que que tu queres? Droga! Eu tô muito ferrado! Você namora! Não, não, não! Eu quero... Eu sou... Eu sou o... Eu sou o beijito secretito do grelito! E meu namorado... E... Pode beijar... De minha cultura... Pode beijar quantos homens quiser namorando! Ah, caramba, galera! A Anequina da Espanha falou que ela pode beijar quem ela quiser... Porque é de acordo com a cultura deles! Legal! Tá, olha só! O Anequina... Um momento, um momento, um momento! Eu vou lavar minha xerequita novamente! Isso! Larissa, formá-la, bueno! Yes, baby! Galera, a hora que ela vai lavar a xerequita dela... Significa lavar o cabelo! Em espanhol! Isso! Tá, olha só! A xerequita é minha! Olha só! O... 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 A Anequina, posso te dar um beijo secreto pra eu poder salvar a minha namorada? Tudo bem! Eu vou... Eu vou dar um beijo e tentei! Tá, então vem! Uou! Obrigado! Tá, eu adorei... Adorei, cara! Adorei esse casal! E como eu amo as mulheres latinas! Tá, agora eu tenho que pegar o meu de scanner e ir para a última localização! Aqui, deixa eu ver pra onde que tá apitando... Ahn... Pra favela! Legal! Tá, agora vamos atrás da favela! Uhul! Beleza! Tô na última localização e... Ahn... Ahn? Amor? Nossa! Eu tô na quebrada dos vilões! Ela está presa! Bruxinha do Maurício Moura! Ravena, o que você fez? O que você quer de mim? Não faça nenhum movimento brusco que o Moura está ali e ele acaba com o seu cérebro! Ah, eu já tive o contato com esse... Na verdade, o último beijo que tu precisa dar é em mim! E você? Eu nunca que vou beijar uma bruxa do Mau Mau! Ah, então a sua namorada vai ser explodida junto com ela! Calma, amor! Vai ficar tudo bem! Sai de pôr! Não! Ai! Bruxinha do Maurício! Cadê meu beijo? Cadê meu beijo? Eu quero te beijar! Nunca! Eu vou te beijar! Nunca que eu vou te beijar, bruxinha do Maurício! Não, bruxa! Eu posso te beijar! Toma! Volta aqui, bruxinha! Acabei com ele! Acabei com ele! Acabei com ele! Não! Ahn... Toma! Os capangas da bruxinha! Toma! Acabei com ele! Não! Toma! Aqui! Arma de teia! Toma, Moon! Matei o Moon! Aqui! Aqui! Piu, 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 piu! Piu, 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 piu! Toma! Maldão! Apareceu pra te falar a verdade! Ahn... Toma! Pronto, derrotei seus capangas, maldita bruxinha! Pronto, agora você vai ter que me dar um beijo Senão o mal-mal vai te fazer mal Não tem mais capangas? Não, não, mal Odeio você também Eu vou te beijar antes Não, não Ah, beijo na boca Eu te odeio, bruxinha Não, Guena Tá, você tá bem, Guena Agora eu vou te tirar daí, vou te levar pro hospital E vai ficar tudo bem Dia salvo pelo Homem-Aranha É galera, parece que o final desse vídeo Foi um pouco inesperado e um tanto quanto maluco Mas eu espero que vocês tenham curtido essa brincadeira Se vocês gostaram e deram risada junto com a gente Vai deixando seu joinha Até a próxima, tchau